Oi meus amores, vou ter mais vídeo pra vocês Hoje eu tô aqui Eu dei uma surdinha, mas eu voltei Hoje eu tô aqui pra falar sobre o meu novo curso de técnicas de enfermagem Eu vou falar tudo pra vocês Tudo que eu levo Tudo que eles vão passar Tudo que eles estão passando no momento Como eu tô bem no início ainda Então não tem muita coisa pra falar Mas eu vou mais ou menos dar uma base pra vocês Ao decorrer que eu vou fazendo os estágios Eu vou fazendo a praticar a anatomia Eu vou estar postando aqui pra vocês E falando, caso vocês queiram mais sobre esse vídeo de tipo Se vocês quiserem vídeo sobre esse tipozinho Vocês dá like aí E é como é que vocês querem Porque eu vou sempre fazer um vídeo pra vocês E me deem novos temas pra poder fazer Inovar o canal Eu só te pedirei que eu vou fazer Eu vou anotar e vou fazer E vou ainda falar o nome de quem me deu a sugestão Tá bom? Um beijo Vamos pro vídeo E não, o que eu levo é basicamente Um estojo Tá? Que eu vou botar aqui Na descrição do vídeo Quanto que foi E essas coisinhas mais básicas Eu não levo muita coisa não Porque lá não precisa de muita coisa Então é mais a caneta Tá vendo? Azul Preto e vermelho Dois lápis É o sábado de... Psicologia Anatomia Microbiologia Fundamentos da saúde Introdução à enfermagem Saúde coletiva Clínica médica Materno Clínica cirúrgica Neuro E a administração informática Esse administração informática É lá no final Entendeu? É bem lá no final Então não esquece Tem uns passarei aqui Na frente Que tá urrando aqui Mas me levou com o desastre E é assim, tá vendo? Eles separaram aqui Vai ser os primeiros ciclos Cada ciclo desse aqui Ele vai com ter cinco aulas Cinco sábados seguidos Então eu tenho duas matérias A cada sábado Mas são as mesmas, tá vendo? E aqui é onde eu vou começar E daqui é onde eu vou começar a estagiar Entendeu? Então eu vou fazer junto com o curso Entendeu? E aqui eles me deram outro papel Sobre todas as regras da escola técnica Sobre avaliação, segunda chamada Recuperação, dependência, uniforme Frequência em sala de aula Reposição de aulas E acesso ao CIE CIE é um portal do aluno Caso ele queira ver as notas As matérias Enfim, imagina Olha o cabelo Que eu fiz Tá meio cagadinha Tá meio cagadinha Tá meio cagadinha Tá meio cagadinha Mas eu fiz A raiva eu vou pintar Tá meio feia Mas é isso aí É o que tá me frio E é isso aí Aí aqui eles me deram uma lista De materiais Tudo que eu vou ter que comprar Pra pré-fermagem Quando eu for fazer o laboratório Eu vou ter que usar tudo isso aqui Eu tenho que comprar Não são coisas de caras Tá vendo? Se vocês puderem ver aí Tá vendo? Não são coisas de caras Mas também não são coisas de caras Mas também não são coisas de caras Como ver, né? É ponta E isso aqui É só pra gente seguir Os passos Pra entrar no É o portal do CIE Entendeu? É isso E gente Eu vou falar pra vocês Mais ou menos como é que é É um período de 4 a 5 horas de aula Que é como é de 8 a 10h20 Os professores são muito educados No meu curso Onde eu faço, tá bom? Quem quiser fazer o curso lá também É só Eu vou estar aqui Botando quem mora aqui Em Duque de Caxias de Janeiro Pode ir lá Eu vou estar deixando aqui O link do Facebook Dezendo o número deles Do WhatsApp Caso vocês queiram Gente, é muito bacana Vocês vão amar Mexe com anatomia Você vai abrir corpos Você vai abrir tudo Abrir corpo não, né? Abrir bonecos Você vai ver comigo Que é os órgãos É muito legal, sabe? Pra quem pretende É... O material é só isso Por enquanto Entendeu? Não tem muita folheiragem Pra ficar comprando Ah, como é isso? E gente É questão da roupa branca Como todo mundo tá falando Gente, a roupa branca A roupa branca A gente não precisa De todos os dias De roupa branca É só nos dias Que você vai ao laboratório Entendeu? Então, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa minha explicaçãozinha Mais ou menos Como é tudo no início Um beijo E até o próximo vídeo Tchau